Pra que chorar, se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer Pra que sofrer, se a lua vai nascer e o sol só vai pôr Pra que chorar, se existe amor, a cuestión é soledad, a cuestión é soledad Que eu não choro, que não se lastimou, não pode nunca mais dizer Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer Pra que chorar, se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer Pra que sofrer, se a lua vai nascer e o sol só vai pôr Pra que chorar, se existe amor, a cuestión é soledad, a cuestión é soledad Pra que chorar, pra que sofrer, se a lua vai nascer e o sol já vai pôr Pra que chorar, se a lua vai nascer Pra que chorar, se a lua vai nascer Pra que chorar, se a lua vai nascer